E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Esquenta pra valer, hein? Calor passa dos 30 graus no litoral, na capital e no interior, né? Se fala, continua tudo igual. 35 graus em algumas cidades e clima muito seco. Já no litoral, olha, tem frente fria chegando aí, avançando nesta sexta-feira pelo litoral sul, pelo Vale do Ribeira, entre a tarde e a noite, começa a chover no extremo sul e depois no sábado pode chover a qualquer momento a partir da tarde. Calor no sábado também, 30 a 32 graus no litoral. Tempo quente é pré-frontal de frente fria que chega do sul e vai manter a instabilidade no sábado e principalmente no domingo. Sábado a partir da tarde, da noite e no domingo a qualquer hora. temperatura no domingo não repete o calorão não, cai pra 19, 20 graus no litoral. É um dia dos pais de temperaturas mais baixas durante o dia. Isso na faixa leste, na capital também, 20 graus. No interior, baixa um pouquinho, 22 a 28 graus. Na faixa de Campinas e Sorocaba, 30 graus lá pra cima pro norte-oeste e noroeste paulista com sol. A faixa leste, chuva a qualquer momento no domingo. Grande abraço a todos! Aumento o tempo!